Bom gente, hoje a gente separou pra vocês preto e branco, que é a combinação mais elegante, então nós fizemos várias combinações em preto e branco, tá? Vou começar com essa camisa linda, é tipo um cetim mais encorpado, olha o decote que lindo, ela tem essa gola meio boba e essa gola aqui fica bem elegante e o punho, uma blusa assim, bem carolineira, chiquérrima. E pra combinar, a gente pegou essa saia em corino, zíper na frente, olha que coisa sexy, acho muito linda essa saia, é uma básica, mas tem esse detalhe do preto e branco na frente. Agora, outra roupa linda que a gente separou, olha só que graça essa blusa, ela é pespontada em branco, tem esse detalhe aqui na lateral, que agora vou mostrar pra vocês o conjunto que vocês podem fazer, a saia tem o mesmo detalhe da blusa e a saia também tem esse debrum aqui que dá todo um alongamento, deixa a gente bem mais alta, olha que conjunto lindo. São peças separadas, mas eu sempre acho legal, gente, vocês comprarem o conjunto que vão ter assim uma roupa mais elegante e depois vocês desmembram. Agora, o frio deve chegar novamente, acho que quando vocês estiverem assistindo, vai estar frio no domingo, olha que linda essa blusa, é uma malha super gostosa, uma malhazinha mais quente e a gente colocou com essa calça, essa calça é linda, ela tem uns detalhes em corino, o cos, esse detalhe aqui e o tecido aqui tipo um crepe, uma delícia no corpo e muito moderno, esse aqui fica bonito tanto com um escarpão, com bota, como com um tenizinho, olha que graça de roupa. E agora, pra quem gosta de corino, eu acho lindo, acho super confortável também, olha que calça elegante, gente, ela é retinha embaixo, ó, não é muito larga, tem esse detalhe aqui, elástico na cintura, que é uma coisa assim super confortável, atrás só tem esse detalhezinho e a gente pegou com isso aqui que é um luxo, atemporal essa jaqueta, impede o pool, chiquérrima, vocês podem usar com uma blusa bem colorida embaixo, pode usar com pérolas, pode usar com corrente, pode botar camélias, enfim, isso aqui fica muito lindo e tanto com vestido quanto com calça. Outra roupa linda, olha só que show, esse colete em suede, super clean, só tem esse detalhe aqui no bolso, ele veste tão bem, gente, ele é alongado, tapa o bumbum e fica muito elegante. E a calça de suede, que faz conjunto com ele, é bem sequinha, tipo uma leg, só que fica muito elegante, porque o suede não marca tanto, deixa a pessoa, olha só que linda essa calça. Aqui fica muito lindo no corpo. E aqui vocês põem qualquer blusa embaixo, que vai ficar bem bonito. Agora, a última roupa, penúltima, que eu vou mostrar pra vocês, olha que linda essa blusa em corina. O punho em malha, a gola, vocês olhando assim vão dizer, nossa, isso me afoga, não vai ficar afogado, porque ela fica bem aqui embaixo, fica super bonito no corpo. Olha que linda. E tem a saia pra fazer conjunto, o cos, também da mesma malha, uma saia vazia, ótima pra quem tem um pouquinho mais de culote, que fica, disfarça bem. Olha que roupa linda. Bem quentinha, muito frio, põe uma segunda pele embaixo, que vai tá super bem, não vai precisar de muita roupa pra esquentar. E aqui, essa calça em pé de pool, olha que coisa querida essa calça, pé de pool bem miudinho, elástico aqui atrás, olha como isso aqui fica um conforto só, o detalhe do debrum, olha que calça linda, super clássica, sem invenção nenhuma, e aqui um casaco preto em tédio, bem quentinho e bem fofinho pra descontrair esse pé de pool da calça. Venham conferir, tem muita coisa linda. Hora de hiber por aqui, não, e eu tô apaixonada por essa roupa. Olhem que roupa mais linda, o que é essa calça. E eu fechei aqui, ó, gente, porque eu não estou com um top preto, tá? Mas ele é um casaco com fecha, parece uma camisa, e tu pode usar ele aberto também, com uma regata preta, um top preto, e a cor tá um luxo, não é? Com esse debrum em preto, eu achei um escândalo. Olha, eu tirei o casaco pra mostrar pra vocês que calça mais linda. Olha aqui, olha o que é o corte dessa calça. E agora, ó, gente, eu estou com a base que eu estava, em marrom, e olhem a perfeição deste casaco xadrez. Eu sou apaixonada por xadrez, eu acho que fica muito chique. Esse casaco, pra aquelas que têm uma cintura bem marcada, ou querem marcar a cintura, tu coloca um cinto preto ou marrom nele, fica lindo, ele vem com uma gola de pele, mas que eu tirei, ó, mas dá pra botar a gola de pele, então, tira e bota, e olhem que peça mais chique e quentinha. Então, tira e bota, e olhem que peça mais chique e quentei. Então, tira e bota, e olhem que peça mais chique e quentei.